Partiu o Regis, quase foi desarmado, tocou de primeira Samuel Xavier pra Regis da linha de fundo Escapou, bateu voltando, recebeu, bateu cruzado, olha a bola, vai entrando GOOOOOOOL Neto Moura do Esporte 28 minutos de futebol, primeiro tempo do jogo O Leão faz a festa, alegria em vermelho e preto na ilha do Regiro Gol Neto Moura mandando para o fundo do gol Explosão da torcida rubro-negra Campeã brasileira de 87 na série B de 90 da Copa do Brasil de 2008 Campeonato Brasileiro Ilha do Retiro Esporte 1 Coritiba 0 no lance, Boris É assim que se faz Neto Moura, tudo rapidinho pela direita O Regis, boa visão de jogo, cortou pra dentro, deu pro meio da área Neto Moura chegou chapando a bola O grandalhão Wellington se esticou a bola, bateu nele e morreu no canto direito Do goleiro Bruno, Neto Moura, 1 para o Esporte, 0 para o Cocha